Essa é a terceira temporada do Garoto das Ressonâncias, se você ainda não assistiu as duas primeiras temporadas, eu indico fortemente que você assista, pois essa obra é incrível. Eu vou deixar o link do compilado aí na descrição e a playlist também das 10 primeiras partes. E esse episódio galera vai ter a melhor cena até agora, eu garanto. A Liu vai finalmente confrontar a Jiang e pedir pra ela cancelar o seu noivado com o Liluo, porque ela não gosta dele de verdade, então assista até o final porque essa parte tá muito boa, eu garanto. Agora vamos lá pra história. O Liluo havia conseguido entrar no colégio Holy Star e tinha acabado de ser escolhido por uma professora de glória púrpura. Todos estavam de olho nele porque ele tinha duas ressonâncias, o que era extremamente raro. E mal sabiam eles galera que na verdade o Prota não tinha duas ressonâncias, mas sim três, porque a sua manifestação da luz estava um pouco apagada, porque ele não conseguia controlar três ao mesmo tempo. E por ele estar em um noivado com a Jiang, vários outros alunos acabaram tornando-se rivais dele. E pra complicar ainda a vida do nosso Prota, o aluno mais forte da academia resolveu que iria tê-lo como rival e já aparece lá pra encher as paciências do Prota. Ele fica parabenizando o Liluo, mas na verdade ele só queria conhecer o noivo da garota que ele gosta. E a Jiang diz pro loirinho não ficar bajulando o jovem mestre. Esse cara aí ele é da família Gong, ou seja galera, ele é filho daquele cara lá que é considerado o mais forte do país. E após ficar enchendo o saco do Prota, aquela ruivinha que apareceu no capítulo anterior, ela chega ali pra também encher o saco. No entanto a Jiang relembra que havia dado uma surra nela algumas vezes, então ela fica com medo. E após algum tempo eles vão embora e deixam aqueles folgados ali. E o loirinho ele fica comentando que o jovem mestre da casa Luolã não é tão medíocre quanto ele imaginava. E ele jamais iria desistir de conquistar o coraçãozinho da Jiang. Portanto o Prota deveria se acostumar com isso. Ele reclama pra sua amiga, a Ling, que aquele cara lá é bem problemático. E ela revela que ele tá num nível de poder muito acima do dele. Portanto, esse cara aí não era um oponente do qual ele poderia lidar. Ele diz que a sua amiga não deve se preocupar com isso, pois ele tá ficando cada vez mais forte. E a sua noiva ali, a Jiang, protege ele, dizendo que realmente o Liluo tem se esforçado bastante. E agora que ele tem duas manifestações, ele vai ficar ainda mais poderoso. E de uma forma bem encantadora, ela diz que no coraçãozinho dela, o Liluo não é inferior a ninguém. Isso faz o Prota quase que desmaiar de emoção, e a Ling percebe que tá segurando vela. Então ela lembra o Prota do acordo que eles haviam feito lá no primeiro capítulo. Se por acaso ele conseguisse entrar na Academia Rolestar e se tornar um guerreiro mais poderoso que ela, eles finalmente iriam desmanchar o noivado. Ele já tinha concluído o primeiro passo da aposta, agora faltava mais uma parte pra ele cumprir. O jovem mestre precisava se tornar o aluno mais poderoso. E se por acaso ele conseguisse, ela promete que daria a ele uma recompensa. O safado já fica ali todo animadinho, perguntando que recompensa é essa. E a Jiang diz que a recompensa seria ela fingir que não viu ele paquerando com a Liu. Isso deixa ele bastante aborrecido, e fica dizendo que não tava paquerando coisa alguma. Agora ele tinha mais uma nova meta, galera. E com isso, a vida do jovem mestre estava ficando bastante complicada. Pra quem não lembra, ele precisava chegar no estágio Duke dentro de 5 anos, senão ele morreria. Tudo isso por causa daquele item que seus pais deixaram pra ele, pra que ele pudesse ativar as manifestações. E fiquem até o final do vídeo, porque vai ter um plot twist bem grande. A gente finalmente vai descobrir o que tá acontecendo com os pais dele. E o mistério é bem grande, galera. Vai intrigar bastante gente aí. Então já deixa um like e um comentário pra fortalecer o canal. Mais tarde, ele chega ali no dormitório e vai conhecer a professora. Lá está uma das personagens mais fofas da obra, vocês vão gostar bastante dela. O nome da garota é Bai Mei Meng, e ela o cumprimenta. E a garota fica bastante envergonhada. Ele percebe o porquê que o seu amigo Lang gosta tanto dela. A garota realmente era muito bonita. Eles estavam esperando todos os alunos chegarem pra poder entrar. E a garota avisa que o Prota é o último que chegou, pois o outro aluno já estava ali na árvore aguardando. Então nos é mostrado o outro membro da equipe, e ele parece bem misterioso. Ao entrarem, finalmente é mostrado a instrutora de Glória Púrpura. O nome dela é Shi Chan, e ela dá as boas-vindas aos alunos e explica um pouco mais sobre as regras da academia. Tudo que eles precisavam fazer era se concentrar no cultivo e ignorar todo o resto. O Prota percebe que ela está falando isso pra ele não ficar focado naquele outro professor e também sobre os outros alunos ali que ficam provocando ele. Ela fala um pouco mais sobre os três alunos dela, e o Jovem Mestre era o que tinha as ressonâncias mais promissoras. O Shin Fu, que é esse outro garoto, ele tinha manifestação rara de sombra. E embora a Bai Men Meng seja a menos poderosa dos três, ela tinha uma manifestação da borboleta que era muito especial. Ela podia não ser tão poderosa, mas ela conseguia fazer líquidos espirituais com uma pureza muito grande. Ao ouvir líquidos espirituais, o nosso Prota já liga o modo predador ali, já que ele é fissurado por líquidos espirituais, e isso acaba deixando a garota ali um pouco com medo. Ela admite que ele é bonito, porém assustador. A aula continua, e ela explica um pouco mais sobre a academia, até que o Prota pergunta sobre como é o campo da Batalha dos Reis. Ele queria saber sobre isso, pois era um mistério que envolvia o desaparecimento de seus pais. Ela então revela que irá contar a ele sobre a realidade desse mundo. Os jovens não faziam ideia de como o mundo funcionava, e a primeira coisa que aprendiam ao chegar na academia era a verdade por trás de tudo isso. Nessa época aí galera, não existia internet, então eles não sabiam a notícia fora da cidade. E no mundo ali, ela explica que existem 10 continentes divididos, onde a raça humana vivia. E dentre desses continentes, tinha o país de Shia, que é o país aí onde se passa a história. E em cada país, existia diversas academias poderosas, igual a que eles estavam. E devido à existência dessas academias, a aliança das academias é uma das forças mais poderosas deste mundo. A academia Rolestar estava entre as 10 mais poderosas, e essa aliança entre as academias ao redor do mundo, ela existia por causa de um propósito em questão. Ela servia para conter os outros. Essa explicação pode ter ficado um pouco confusa ali para vocês, e também para os alunos aí. Mas ela continua explicando um pouco mais. Há incontáveis anos atrás, a civilização da raça humana estava no auge, e por causa desse poder que eles atingiram, acabou desencadeando algumas mudanças nas regras do céu e da terra. Isso levou a uma mudança surpreendente. O outro mundo foi revelado a eles, e as pessoas chamam esse outro mundo de mundo escuro. Esse mundo sombrio é composto por diversas criaturas maléficas, e eles agem como se fosse uma praga e vírus, causando incontáveis carnificinas e caos. Após anos de batalhas, os dois mundos acabaram sendo separados pelo poder da raça humana. Porém, ainda existia uma ligação a esses dois mundos paralelos, entre o mundo dos humanos e o mundo sombrio. E essa ligação que existe entre eles é chamada de Campo da Batalha dos Reis. Esse local é muito mais cruel do que eles podiam imaginar. A cada vez que um ser poderoso entrava nesse campo de batalha, outro guerreiro poderia sair vivo, mas raramente alguém conseguia voltar de lá. O Prota fica chocado ao saber que seus pais estavam lá, e ela explica que se por acaso os reinos não enviassem os reis e duques mais poderosos, os demônios desse mundo sombrio poderiam invadir o nosso mundo e destruir toda a raça humana. A Mainmeng pergunta como é decidido quem vai ser enviado para lutar nesses campos de batalha, e a professora explica que eles adotam um método para escolher o mais forte para poder entrar nesse campo de batalha. Quem retirar a vareta preta é escolhido para ir lutar, e no caso dos pais do Prota, os dois acabaram tirando essa vareta preta, e eles não queriam deixar o nosso Prota aí bebezinho para trás, mas eles acabaram tendo que fazer isso, porque se eles desafiassem o sorteio, eles perderiam o direito de poder viver nesses 10 continentes, e também perderiam todas as suas riquezas e também a sua casa. Eles nunca tinham ouvido falar de algo tão cruel assim, e entendiam o porquê dessa notícia não ser divulgada para todas as pessoas, pois isso causaria muita comoção e medo, então era uma verdade que ninguém mais sabia, só quem estudava nessas academias. Ela também explica que vários duques vão até lá para tentar atingir o estágio de rei, e que para o bem ou para o mal, os que retornam são encarados como heróis. Ao saber disso, o Prota fica um pouco triste, pois ele não imaginava que a realidade desse mundo fosse tão cruel. Pois é galera, eu disse para vocês que a reviravolta ia ser grande, mas continue assistindo aí que tem muita novidade por vir. O campo das batalhas dos reis era o principal portal para o nosso mundo, porém galera, não era o único, os demônios sempre abriam outras portas, e essas passagens são conhecidas como Portas do Ninho. Quando uma porta de ninho se abre, a academia mais próxima é enviada o mais rápido possível para poder destruir esse portal, e embora as próprias academias compitam entre si, quando a questão envolve os demônios, elas cooperam igualmente. Após dizer isso, ela tranquiliza os alunos para que eles não se preocupem com os demônios, pois os guerreiros mais fortes já estão cuidando disso. O Prota decide ficar mais forte ainda e atingir o nível para que ele possa entrar lá e salvar os seus pais. Ela explica que eles irão morar no prédio ao lado da academia, são três andares e um andar para cada um, e ela irá guiá-los em seus treinamentos. O Prota pede líquido espiritual de grau 6, e ela diz que a academia não faz caridade, e o máximo que ela pode conseguir é um desconto de 10%. Ele fica bem sem graça imaginando que vai ser muito mais difícil do que ele imaginava. Ele tinha outra pergunta, e a garota ali, a Mainmeng, fica bem assustada no cantinho, perguntando se o colega dela não vai calar a boca. Ele queria saber como conseguir a seiva real. Ele precisava desse item porque o tio Ban disse que o corpo dele era muito fraco, e ele sabia que precisava se fortalecer, porque senão o seu corpo não ia suportar as três ressonâncias. A professora explica que a seiva real é um recurso precioso da academia, e ele conseguiria essa seiva realizando algumas das tarefas, e trocando os pontos que ele adquirisse por esse item. Ele ficou um pouco desanimado ao saber que teria que batalhar para conseguir esses pontos. Então ela explica que é um torneio no final de todos os meses, onde eles irão lutar em equipe, e caso vençam, ganharão esses pontos. Ela explica que eles precisam escolher um capitão entre eles, e o Prota sabe da responsabilidade de ser um capitão, então ele está prestes a dizer que ele não gostaria de ser, mas os dois alunos ali disseram antes, e acabou sobrando para ele ser o capitão da equipe. Em outro prédio, vemos um instrutor de glória púrpura, Mier. Ele é o professor do Lang, da Baidou Dou, e desse outro folgado de cabelo azul que a gente vai ver mais pra frente. Esse cara fica implicando com o Lang, falando que ele tem a ressonância de poder muito baixo, e dizendo que ele só está ali para atrapalhar. A Baidou Dou, que é a irmã da Baimem Meng, ela diz para ele não se importar com as provocações, e confiar no seu próprio potencial. Ele disse que essas humilhações só servem de combustível para ele, e ele está aumentando ainda mais a sua motivação. A garota já começa a mudar a sua visão sobre ele, dizendo que o Lang não é nada do que ela esperava, pois ele parecia bem determinado. Porém, ele já corta ali o pensamento dela, dizendo que ele vai fazer o seu amigo Liluo bater nesse folgado. A Baidou Dou já percebe que ela foi ingênua, e que na verdade o Lang é um bobão covarde. A cena corta e vemos outro instrutor de glória púrpura, agora é o Kao Sheng. Ele era o professor da Liu, da Yun Wei, e daquele garoto lá que é o mais poderoso dos novatos. Eu vou chamar ele de Tarzan, porque ele parece Tarzan. O professor pergunta a Liu sobre a sua mãe, e comenta que conhece ela há bastante tempo. A cena corta de novo e vamos para um outro prédio. Esse aqui é daquele professor folgado que fica enchendo o saco do Prota. Todos os alunos dele são folgados. Um era o Duzi Beishuan, que havia perdido para o jovem mestre, mas o seu instrutor disse que se eles lutassem novamente, dessa vez ele iria vencer, pois agora ele estava na tutela do melhor professor da academia. Eles começam a bolar ali os seus planos maléficos para conquistar a Liu e também derrotar o jovem mestre. E o Vang, que é aquele lá que lutou com a Liu, ele até diz para o Beishuan que se ele precisar de ajuda para se vingar, ele pode contar com ele. A gente já vê que esses caras aí vão dar trabalho para o Prota, né galera? São tudo uns mala. E na manhã seguinte, no dormitório do Prota, ele fica olhando pela janela ou campus com os outros alunos ali e comenta que ele está bem animado. Ele dá um bom dia ali para o seu colega e vê que ele está fazendo um desenho. Porém, o Prota ali comenta que o desenho dele está um pouco feio e um clima bem ruim fica ali entre eles. E o Prota sente que não está conseguindo se enturmar direito com seus colegas. Ele vai até a cozinha e a Bai Mei Meng havia feito o café da manhã. De um modo bem fofo, ela oferece e o Prota fica bem empolgado para comer os bolinhos que ela havia preparado. E ao dar uma mordida, ele percebe que o sabor era horrível. Ela pergunta ao capitão se está gostoso e ele disse que está muito saboroso e faz um joinha para poder agradar a sua colega de equipe. O outro aluno vai até lá para experimentar e quando ele come, também percebe que está ruim. E a garota pergunta se ele gostou e ele também diz que sim. Ela se prepara para comer e todo mundo ele fica olhando atentamente para ver como que ela vai reagir, porque a comida estava horrorosa. E ela come sem fazer cara feia. Um tempo depois, a instrutora aparece e diz para terminarem de comer e ir até a sala de treinamento. O Prota está ansioso para treinar na grande árvore do reforço ressonante. Mas a professora explica que eles não são fortes o suficientes para ficarem subindo lá e podem ir somente uma vez a cada três dias, senão eles poderiam desmaiar. Depois do café da manhã, eles foram até a sala de treinamento subterrânea. Ela pede que o Prota estenda a mão, pois ela irá verificar o seu corpo com as duas ressonâncias. Ele estava um pouco tenso, pois ela poderia descobrir que ele tem uma terceira ressonância e ele tenta abafar o máximo possível a sua manifestação da luz e quando ela segura a sua mão, ela sente apenas as manifestações da água e da madeira. Ela disse que o grau das suas ressonâncias não são muito poderosas, porém existe algo incomum e ela pergunta se por acaso ele usou algum ingrediente celestial. O Prota dá uma risada bem sem graça, dizendo que ele não se lembra muito bem e mal sabe ela né galera, que ele evoluiu as suas manifestações só usando águas espirituais. Ela pede que ele ative as suas manifestações e ele faz isso na frente de todos. A garota fica assustada, pois ele está exalando bastante poder e a professora diz que isso parece surpreendente, porém eles ainda não viram nada e pergunta se gostariam de ver como é uma verdadeira manifestação dupla. Todos dizem que sim, então ela utiliza sua ressonância dupla na frente deles. O poder é extremamente forte e ela cria um tigre de água azul. Todos mencionam que parece um animal de verdade. Ela tinha uma manifestação das 10 mil bestas e essa era uma ressonância extremamente rara e poderosa. Enquanto ela fica fazendo alguns comentários, o Prota sem vergonha fica pensando besteira ali sobre ela e ela acaba explicando que eles precisam evoluir as suas manifestações para poderem controlá-las perfeitamente. Combinar dois elementos era algo bastante difícil e exigia muita dedicação. Se ele conseguisse evoluir a sua ressonância para o grau 7, ele seria capaz de fazer poções líquidas das quais ele precisava, por isso ela iria ajudá-lo. Ela instrui os seus alunos ali um pouco mais, então já era hora de finalizar a aula. Ela os lembra que no final de cada mês existe batalhas em equipe e se por acaso uma equipe perder mais de 3 vezes, ela será eliminada. O Prota já fica pensando lá no seu amigo Lang, pois ele não era forte o suficiente para estar na equipe de alunos de Glória Púrpura. Na manhã seguinte, a mãe Meng faz novamente o café da manhã e ela chama o Prota para poder comer, dizendo que vai esfriar. E para a sorte dele, a sua noiva ali, a Jiang, aparece, dizendo que trouxe bolo para ele tomar de café da manhã. Ela estava encantadora como sempre e diz que esse bolo é o melhor do refeitório ali da academia. Ele menciona que ela havia salvado ele de comer algo terrível, então eles vão para um passeio. Perto do lago, ela pergunta se por acaso a instrutora explicou para ele sobre a Batalha do Campo dos Reis. Ele entende porque ela não tinha contado para ele o que havia acontecido com seus pais durante esse tempo todo. Não havia nada que eles pudessem fazer a respeito e ela disse que provavelmente seus pais estão bem e que em vez de se preocupar com eles, ele deveria agir com mais cautela. Ela menciona que para ser escolhido, precisa tirar aquela vareta preta e pergunta se por acaso o jovem mestre ali não achou nada estranho. Existem diversos outros reis e duques poderosos e seria muita coincidência tanto seu pai como sua mãe terem tirado essa vareta preta. Ele entende ali que provavelmente aquilo havia sido armado e pergunta quem seria capaz de fazer isso. E ela explica que só existem três alternativas. Poderia ser a Academia Rolestar ou a Grande Corte Real e por último, poderia ser a Casa do Tesouro do Dragão Dourado. Essas três forças eram as mais poderosas ali no país de Xia, mas não entende qual seria a motivação deles para fazer isso. A Jiang menciona que agora que ele está sabendo sobre a verdade do mundo em que vivem, ele precisava agir com mais cautela e ter cuidado com todas as pessoas ao seu redor. E como sempre, aparece ali um talarico para encher o saco. Nas minhas contas aqui, galera, já foram mais ou menos uns seis ou sete que vieram encher o saco do Prota por causa da Jiang. Ele está ali com diversos pesos na armadura e o Prota percebe que ele é muito forte. Esse cara havia ajudado a Jiang em uma missão, agora estava ali babando ovo. Ele se despede e o Prota fica com ciúmes. Ele fica irritado com a forma ali que a garota falou com ele e fica imitando o cara e a sua noiva acha engraçado. Ela corta o assunto perguntando se ele quer fazer um tour pela sala de treinamento e no caminho ela explica que a única coisa que ela deseja é atingir o estágio Duke para poder ajudar a Casa Luolã e menciona que gostaria que as pessoas que ficassem o perturbando desaparecessem. O Prota fica assustado perguntando o que ela quis dizer com isso. Então ela vai fazer carinho na sua cabeça novamente, como ela sempre faz, porém o Prota segura a mão dela, dizendo que seria melhor se ela fingisse um pouco mais de timidez. Ela disse que isso não vai acontecer, ao menos que ele derrote ela. Para quem não entendeu, ele queria que ela fosse mais fofa com ele e não o tratasse como se fosse o irmão mais novo, porém ela era muito dominadora. Perto ali do lago, aquele aluno que ajudou a Jiang, ele disse que esse noivado não é de verdade e que no final ele é quem vai ficar com ela e fica encarando ali o Prota com essa cara de mal dele aí. Mais tarde, ao voltar para o dormitório, a Meng Meng está preparando outra refeição e o Shifu fica lá no fundo agonizando. O Prota se livra dizendo que já comeu. E a instrutora Shichan, ela aparece e diz que irá levá-los até a grande árvore do poder ressonante. Ela entrega a eles uma placa de identificação e com os números ali do local onde eles vão se sentar para calcularem os seus poderes. Além disso, se eles tiverem um poder ressonante muito forte, eles poderão ativar a luminescência ressonante e isso significa que vai brilhar muito. Eles não sabem o que isso significa e fica bem confuso. Ela então explica que quando eles sentarem nas folhas, a ressonância que brilhar mais forte por mais tempo vai simbolizar que essa pessoa tenha uma ressonância especial. Porém, a intensidade da luz varia de pessoa para pessoa. E nos últimos 100 anos, quem desencadeou a ressonância e a luminescência mais brilhante foi a Jiang. Quando ela subiu pela primeira vez na árvore, o brilho era tão intenso que podiam ver lá da cidade real. A Mein Meng diz que as lendas sobre a Jiang estão em todos os lugares e o Prota se sente impressionado porque ele não quer ficar atrás da sua noiva. Eles finalmente chegam no pé da árvore e ela é realmente muito grande galera, é gigantesca. O Lang sai abrindo o caminho ali para poder alcançar a Mein Meng e o Prota é empurrado de lado pois ele achava que o seu amigo queria cumprimentá-lo. A garota fica bem sem graça com o Lang ali passando as cantadas e a irmã da garota já o repreende fazendo ele disfarçar conversando com o Jovem Mestre. O Prota pergunta se ele está gostando da comida da academia e o Lang diz que é muito boa. O Jovem Mestre revela que ele esteve comendo a comida da Mein Meng esse tempo todo e o Lang já fica extremamente furioso dizendo que ele gostaria de comer a comida maravilhosa da Mein Meng. A Dou Dou ela pergunta se por acaso ele comeu e se não disse nada para ela. O Jovem Mestre diz que comeram tudo pois ela tinha feito com bastante carinho e pergunta para a irmã da garota como que ela consegue comer algo tão ruim assim. A Dou Dou disse que a sua irmã foi envenenada quando era criança por um estranho e isso fez com que ela perdesse o paladar. O Lang começa a chorar dizendo que todos eles são insensíveis pois se fosse ele ele iria comer a comida dela e iria achar maravilhoso e a Dou Dou disse que irá matá-lo se ele ficar cantando a irmã dela. O Lang então comenta com o Prota que ele apanha dessa garota direto e pergunta se o Jovem Mestre sabe como é ser atingido por uma vara. O Prota já fala para ele parar com essas conversas afiadas e ele disse que o seu amigo ali combina muito mais com a Dou Dou do que com a Main Meng. E o Lang ele disse que de forma alguma ele aceitaria isso, ele preferia morrer. Comenta aí galera, vocês acham também que o Lang combina muito mais com a Dou Dou do que com a Main Meng? Comenta aí pra gente. O Lang conta ao seu amigo o que aconteceu com a Liu e agora aquele outro novo aluno lá está assediando ela. O Prota fica bem nervoso ao saber disso porque ela tinha passado por bastante situações difíceis tudo isso para tentar salvá-lo. É liberado o acesso à árvore então eles sobem pelas escadas para poder chegar até suas folhas de Jade. O Prota vê a sua amiga logo à frente e corre até lá para falar com ela. Ele começa dizendo se não é a garota que brilha como o ouro que saiu da Academia Nanfang. Em resposta ela diz que não sabia que o jovem mestre ainda se lembrava dela pois ele só estava dando atenção para os seus membros de equipe. Ele disse que isso é bobagem e que a amizade deles não pode ser comparada com a de meros colegas de equipe. Ela fica emocionada e pergunta que tipo de amizade eles têm e o Prota revela que são companheiros assim como o Lang e o Sao Kuo e que vão formar um quarteto para que ninguém mexa com eles. É galera, o Prota deu bola fora aqui e isso faz com que ela fuja dele. Ela fica bem bolada pois ela não gostaria de ter esse tipo de amizade com ele ela gostaria de ter algo muito a mais. Então o bobão fica ali sem entender nada do que está acontecendo. Tempo depois, aquele aluno lá que é o mais poderoso, o Tarzan ele não achava o seu local ele pede a ajuda do Prota e o Prota leva ele até lá. Em forma de agradecimento, o Tarzan propõe participar de um duelo contra o Prota e isso deixa o jovem mestre um pouco assustado perguntando se essa era a forma dele de agradecer um favor. Eles vão até as suas folhas e todos começam a liberar as suas ressonâncias. Os professores ficam apreensivos para ver qual vai ter a ressonância mais promissora. O que brilhasse mais e por mais tempo simbolizava que a pureza das suas manifestações eram altas e eles podiam evoluir bastante os seus elementos. Os professores ficam ali parados, farpando entre eles. E isso tudo porque quanto melhor forem os seus alunos mais dinheiro e mais reconhecimento o instrutor ganha. Por isso todos eles brigaram na época para ter a Jiang e por isso também que todos ficaram brigando ali para ter o Liluo como aluno. Eles comentam que o brilho da Jiang foi o mais intenso até hoje e ela conseguiu manter esse brilho por 20 minutos e atualmente é o recorde máximo. O instrutor de glória púrpura, Shu Jin, ele diz que isso é muito difícil e é um recorde que ninguém vai quebrar. E todos olham lá para o Tarzan, pois a manifestação dele está radiante. Alguns minutos se passam e o brilho da luminescência ressonante dos alunos começam a acender. O jovem mestre tem uma aura azul e ele comenta que é muito difícil ativar as duas ressonâncias ao mesmo tempo e que por enquanto, para ele, é impossível ativar as três. Em outra folha de Jade, o Lang se concentra bastante para poder ativar o seu brilho. Ele tenta muito até que finalmente consegue. O desejo dele era de se tornar o homem mais rápido do mundo e a sua aura é realmente impressionante. Os professores ficam surpresos, pois não imaginavam que alguém com manifestação de grau tão baixo seria capaz de irradiar igual ele está irradiando. Minutos mais tarde, o Liluo começa a acender a sua manifestação de madeira e eles começam a comentar que está sendo muito difícil para ele ativar as duas manifestações. A Dou Dou diz que o Lang não é tão fracassado quanto ela imaginava e fica bastante surpresa por ele ter ativado a sua luminescência. Ela até começa a considerar que ele é alguém digno de estar em sua turma. É galera, aos poucos esses dois aí já vão criando uma química entre eles. Se vocês apoiam que esses dois fiquem juntos, comenta aí pra gente. Já fazia 18 minutos e o Prota ainda continuava brilhando. Ele era o único que estava lá com a sua luminescência ativada e eles comentam que ele havia batido o recorde da Jiang. Todos os outros alunos já haviam apagado a sua aura e o jovem mestre continuava lá firme e forte. Alguns ficam surpresos e outros ficam até com inveja e a Liu comenta como o jovem mestre é impressionante. Ela havia ficado bastante triste na época em que ele tinha as ressonâncias vazias, porém ela nunca duvidou da capacidade dele e sempre o apoiou com todo o seu coração. E ela comenta que ele não ficará pra trás da sua noiva e que ele é tão incrível quanto ela. O Lang fica gritando dizendo a todos que aquele é seu amigo e que ele é incrível e que em breve vai se tornar o aluno mais poderoso da academia. Os minutos se passam e todos estavam se reunindo pra ver quanto tempo ele iria durar. Aqui ele estava sendo o recorde da academia e quanto mais tempo passava, mais aquele professor folgado ficava irritado. Ele havia conseguido manter a sua luminescência por 40 minutos, fazendo assim o recorde ser o dobro do anterior. Os alunos e os professores ficaram bastante abismados e a instrutora ficava provocando aquele professor lá, o Shen. Ele comenta que está se sentindo muito bem e que seu corpo está parecendo que está relaxado, mas os seus músculos estão repletos de manifestações. Após algum tempo, eles percebem que já havia se passado 3 horas que eles estavam lá no topo da árvore. O Prota vê o Vang e ele se aproxima da Liu e o Prota já fica com raiva, perguntando o que esse cara quer com a sua amiga. Ele não queria admitir, galera, mas nós sabemos que ele estava com ciúmes. Ele não queria que ninguém passasse cantada nela. A Liu permanece lá sem falar nada, enquanto o cara fica passando cantadas mais vergonhosas possíveis. Ele se desculpa por ter envenenado ela durante o exame e a Liu diz que ele não precisa vir com desculpinhas pra puxar assunto com ela. Nesse instante, o jovem mestre atira duas flechas d'água e o cara bloqueia usando a sua manifestação de veneno. O Prota diz que o caráter dele é questionável e ele se põe na frente da Liu pra protegê-la. Ela já fica com os olhos brilhando ali, pois o amor da sua vida estava ali pra defendê-la. Eles trocam algumas ofensas e o Prota diz que ele não tem chance alguma, pois ele é muito mais bonito. O Vang revela que não tem nada contra o jovem mestre e que ele não precisa causar intrigas e adquirir ainda mais um rival. Porque sendo sincero, o Prota estaria adquirindo pelo menos uns 4 a 5 rivais poderosos aí na academia. E o Liluo diz que a partir do momento que ele bateu na sua amiga, ele já tinha assinado uma sentença de morte. É galera, a Liu fica lá no cantinho toda apaixonada. Os outros alunos veem aquela cena e já começam a fazer uma rodinha pra assistir a luta. O Prota diz que não quer ver ele novamente incomodando a sua amiga e chama o cara de passarinho venenoso desobediente. Isso faz ele preparar a sua manifestação e atacar o Prota. Ambas manifestações de veneno e de água se chocam e o cara começa a dar uma risada. Ele libera a sua manifestação de veneno, jogando o Prota pra trás. Esse cara era o segundo no ranking dos mais fortes, ele só estava atrás do Tarzan. E ele fica rindo, dizendo que não é uma boa ideia bloquear uma manifestação de veneno usando as suas próprias mãos. O Prota, ainda mais sarcástico, diz que a manifestação de veneno dele é tão fraca que não seria capaz de envenenar nenhuma galinha e já utiliza sua manifestação de água pra curar a sua mão. O cara fica extremamente nervoso e já começa a aparecer os amiguinhos dele ali pra bater no Prota. A Liu pergunta se vai ser dois contra um, pois havia aparecido a Luozi, que é uma outra aluna que tinha manifestação bem peculiar, vocês vão ver nos próximos capítulos. O Benchuan também aparece pra lutar, mas o amigo do Prota acaba bloqueando aquele ataque dele usando a sua manifestação das sombras. A Luozi tenta atacar Liu e a Meng Meng bloqueia com a sua manifestação de borboleta. E tava instaurada uma batalha entre os alunos, galera. Ia ser a maior carnificina ali na árvore. Porém, o Lang começa a aparecer lá e a gente acha que ele ia ajudar, mas não, ele fica jogando lenha na fogueira, ele não tava ali pra ajudar na luta coisa alguma. Porém, todos se acalmam quando a Doudou joga sua lança ali no meio do campo de batalha e apenas com a sua aura, ela consegue intimidar todos ali. E pra piorar o Tarzan, ele usa sua aura esmagadora e isso faz todos eles morrerem de medo. O Vang começa a tremer e a recuar, e quando ele está saindo ali um pouco mais longe, ele grita dizendo que não vai desistir de conquistar a Liu. No final, tudo terminou bem, sem que ninguém tivesse machucado os mais sérios. Porém, a plateia e vocês aí, também eu, ficamos um pouco tristes porque a gente gostaria de ver lutas emocionantes. Assim que todos vão embora, a Liu comenta dizendo que o Tarzan fugiu quando o professor disse pra ele lutar com a outra garota ali da equipe. E ficam zoando, dizendo que a casa dele vai estar perdida, porque não vai ter mulheres ali pra ele poder ter filhos, já que ele tem medo das garotas. A Liu diz que o Prota tá muito bonito hoje, e ele diz pra ela não ficar dizendo coisas que todo mundo já sabe. Então ela pergunta o que o jovem mestre acha das últimas palavras ali do Vang, quando ele disse que não ia desistir de conquistar ela. O Prota diz que os pensamentos da Liu estão um pouco distorcidos, e que a amizade deles é muito mais forte pra ele resistir a qualquer teste. Ele também diz que não era pra ela deixar a mãe dela bater nele, já que ela é muito forte e é a administradora da casa do Tesouro do Dragão Dourado. Ela fica brava falando pra ele não falar mal da sua mãe, e ele pergunta se ela não quer que ele a defenda de novo, pois a mãe dela não iria gostar. E ela diz que não foi nada disso que ela falou, e ele fala que acabou superestimando a amizade deles. E a coitadinha fica brava gritando que ela não quis dizer nada daquilo. Pra quem não entendeu a conversa aí, ela queria que ele a admitisse que estava protegendo ela porque gostava dela, mas na verdade ele estava protegendo a sua amiga de um cara sem vergonha. Isso tudo porque ele encarava ela como uma amiga mesmo. E pra tristeza de muita gente, o Prota realmente gostava da Jiang e não da Liu. Ele então comenta que vai levá-la pra um jantar e vai mimá-la um pouco, assim ela vai deixar de ficar brava com ele. O Prota sai correndo na frente, e ela fica mencionando que ele é um idiota. Mais tarde ele tá de volta ali na sala de treinamento no subterrâneo do dormitório, e ele está treinando pra poder unir as manifestações, e a professora segura sua mão pra ajudá-lo. Ela iria guiá-lo pra que ele conseguisse fungir brevemente as suas manifestações, e com a ajuda dela, ele consegue unir as duas ressonâncias, e isso faz causar uma luz bem intensa. Ela retira o seu apoio pra ver se ele conseguiria manter as ressonâncias controladas, mas assim que ela tira a mão, a ressonância explode, e ele não consegue controlar. Ela explica que ele precisa treinar bastante e não ficar tão frustrado, pois controlar as duas ressonâncias realmente é algo que leva tempo. Ela só consegue controlar as duas ressonâncias dela porque ela tá no nível Duke, e o Prota gostaria de acelerar o tempo que levaria pra que ele atingisse o estágio Duke, e pergunta se seria possível ele atingir em 5 anos. Ela começa a rir da cara dele dizendo que isso é praticamente impossível. A professora entendia que ele queria se tornar forte rapidamente pra poder ajudar os seus pais, mas na verdade não era só por isso. Ele queria atingir o estágio Duke em 5 anos, porque se ele não conseguisse ele ia morrer. Ela revela que seria necessário no mínimo 10 anos, e isso faz o Prota chorar dizendo que até lá ele já ia tá morto. No entanto, existem outras maneiras de aumentar a velocidade de cultivo. Ela explica que existe uma técnica de canalização de energia, porém isso requer o grau 7, e ele tava no grau 6. Essa técnica iria aumentar o processo de evolução dele, e também seria possível que ele utilizasse energia líquida. O nome é bem similar pra ele, pois ele estava acostumado a treinar usando energias espirituais. A energia líquida é feita da seiva da árvore do poder ressonante, e existe também outro item chamado 12 do An, e ele só conseguiria este item se ele trocasse por 3 mil pontos na academia, e a energia exigia 300 pontos de unidade. Ele brinca perguntando se poderia pegar emprestado esses pontos, mas ela fica brava e ele disfarça. Ela explica que pode conseguir esses pontos participando dos exames de batalha em grupo. As batalhas em equipe eram necessárias para treiná-los, pois se fosse necessário enviá-los ao campo de batalha, seria muito mais útil se eles soubessem lutar em equipe. Porém, os colegas do Prota não estavam muito motivados a ficar mais fortes, e ele percebe que precisa motivá-los para querer progredir e vencer as batalhas. Caso contrário, eles iriam perder pra todo mundo. Então o Prota faz um discursinho ali, dizendo que eles darão o máximo para poder representar a sua professora, e não deixar aquele professor safado do Shen ter mais reconhecimento do que ela. Seus colegas ficam assustados, e logo em seguida ficam deprimidos, pois eles não estão tão motivados assim. Ele continua dizendo que vão valorizar as orientações valiosas da professora, e uma forma de fazerem isso é vencendo as batalhas. A professora entendeu que ele estava falando aquilo apenas para motivar os seus colegas, e já passa um treinamento intensivo a eles. Serão três horas de treinamento por dia, eles deveriam derrotar esse tigre gigante, e não poderiam comer até vencer. Três dias se passam e eles ainda estão lutando contra o tigre. Eles tentam uma nova tática, porém são derrotados sem chance alguma. A Mein Meng menciona que ele está no estágio de manifestação muito acima do deles, e Shi Tian se quisesse, ela poderia matá-los facilmente. A professora pergunta como eles estão se saindo, e logo em seguida entrega pães velhos para eles comerem. Eles estavam comendo isso há três dias, e Mein Meng diz que assim que sair, ela irá preparar alguma refeição para eles. O Prota diz que não podem trapacear, e precisam ser fortes e vencer o desafio. O Shifu fica concordando lá no fundo, isso tudo porque eles não querem comer a comida horrorosa dela. A garota é bem ingênua, e fica dizendo que o capitão tem razão, e que ela ainda é mentalmente fraca, por isso ela diz essas besteiras. Já havia se passado esses três dias, e eles não tinham descoberto qual era o segredo para derrotar aquela fera. Eles ficam bolando algumas estratégias, e a garota diz que percebeu que a fera bloqueia todos os ataques, que são direcionados ao seu peito esquerdo. O Prota também tinha notado isso, então eles tentam explorar esse ponto. Então eles partem para cima da fera utilizando essa nova estratégia. O Shifu utiliza as espadas da sombra do caos, e enquanto a fera está distraída, o Prota lança uma de suas flechas d'água. Para intensificar o ataque, a Mein Meng utiliza sua técnica da borboleta para fortalecer a flecha, e assim que atinge o medalhão no peito da fera, eles se partem, e finalmente eles derrotam a fera. Eles ficaram felizes, pois deu muito trabalho, e a instrutora diz que eles demoraram demais, e que parecia que ela estava ensinando três porquinhos. Mas ela estava feliz, pois eles não eram tão idiotas assim. Como capitão, o Liluo deveria ter uma compreensão básica das características de seus companheiros, assim eles poderiam trabalhar melhor juntos, e de uma forma mais efetiva. Então a professora fala um pouco sobre cada um ali da turma, e quais são seus pontos fortes, e por fim termina o treinamento ali do dia. O Prota precisava daquele item 12 do ano, para poder ficar mais forte, então a Jiang vai até o salão de pontos para conseguir esse item. A Ling menciona que entendeu o porquê que ela estava fazendo várias missões durante a semana. Ela estava juntando pontos para trocar esse item para o seu noivo, e a Ling fica com ciúmes, dizendo que ela faz de tudo para o jovem mestre, e quando vão conferir se ainda tem esse item, o senhor lhe responde que alguém já havia pego. O professor Shen disse que ia estudar com esse item, e se algum outro aluno precisasse, poderia ir até lá pedir para ele diretamente. Ela percebe na hora que isso era uma trama desse professor sem vergonha, e a sua amiga fica preocupada achando que ela vai lá tirar a satisfação. Porém a Jiang vai até a sua mestre e conta tudo o que estava acontecendo, e também avisa a vice-presidente do colégio. No salão dourado, ela conversa com a sua instrutora, e o nome dela é Hu Shu. A vice-presidente também tenta acalmar os ânimos, e o professor aparece bem nessa hora, e elas ficam xingando ali ele, dizendo que ele está sendo egoísta, e tentando atrapalhar o treinamento do Liluo. O cara diz que isso é uma acusação grave, e ele só pegou aquele item para estudar com seus alunos, porque eles precisavam, e perguntam se alguém ali tinha alguma dúvida dele, e se por acaso desejam desafiá-lo. A Hu Shu diz que a sua aluna Jiang, agora é membro reserva da Academia Roll Star dos Sete Pilares da Estrela, e o cara fica tirando sarro, falando que mesmo ela sendo talentosa, ela ainda está na casa dos três estrelas, mas dá um elogio irônico, dizendo que está surpreso dela conseguir competir para entrar na casa dos Sete Pilares das Estrelas. Ela disse que a forma como ele agiu com o Jovem Mestre no torneio foi desleal, e era considerado um ataque, e agora estava removendo os Doze Duans, tudo isso para tentar atrapalhar o treinamento dele. Esse professor sem vergonha se defende, dizendo que o que ele fez no torneio foi só para examinar as forças do Jovem Mestre da Casa Luolan. Já o item que ele pegou era uma mera coincidência, pois ele também tinha dito ao senhor ali do Salão das Trocas, que quem precisasse desse item aí podia ir lá falar com ele. A Hu Shu fica extremamente furiosa, perguntando por que ele tem essa obsessão pela Jiang, e o clima ali ficou um pouco tenso, e a vice-presidente disse que ele não precisa desse item, portanto ele deveria devolver. Ele responde que o desejo dela é uma ordem, e que irá devolver o item, mas com um porém. No final do mês, durante o exame mensal dos novos alunos, ele irá oferecer o Doze Duan como prêmio, e ele mesmo vai pagar do próprio bolso. A mestra da Jiang percebe que aquilo está soando como uma provocação, e a vice-presidente não sabe o que esse cara está planejando, e a Jiang diz para deixar como está e se retira junto com a sua instrutora. Depois que as duas vão embora, a vice-presidente diz a ele que se por acaso gosta da Jiang, ele deve abrir o jogo e falar honestamente com ela, e não ficar tramando essas coisas contra o noivo da garota, porém ele ignora e vai embora. Enquanto isso, a vice-presidente fica se perguntando por que ele tem essa obsessão pela Jiang, algo que nem a gente consegue entender né galera, o cara é obcecado mesmo. No dormitório, o Prota havia acabado de acordar, ele olhava ali o seu reflexo no espelho, e ficava meditando que ali só vê um rostinho bonito, mas sem um tostão no bolso. Ele precisava urgentemente de líquidos espirituais para poder evoluir as suas manifestações, já que ele havia esgotado todas as poções que ele tinha, e agora ele tinha que ter paciência para conseguir mais. Ele desce até o porão na sala de treinamentos e observa a sua instrutora dando aulas para a Mei-Meng, ela estava produzindo líquidos espirituais e ela agia de uma forma bem diferente. O Prota até se pergunta se era realmente a sua colega de equipe, ele diz a sua mestra que não sabia que ela tinha esse lado. Na verdade, a garota ali estava usando a sua manifestação de borboleta para causar um estado de sonho, quando ela fazia isso, era como se ela mudasse de personalidade, e nesse estado, ela tinha uma capacidade de investigação incrível. Ao longo dos anos, ela conseguiu pesquisar e desenvolver mais de 10 receitas líquidas espirituais maravilhosas. Mesmo que todas fossem abaixo do quarto grau, elas ainda tinham quatro estrelas. O Prota fica encantado porque a sua casa de refinamento não tem nenhuma receita quatro estrelas, e ele já pressupõe que essa garota seja muito rica, pois cada uma dessas receitas vale dezenas de milhões de barras de ouro. Então vocês já sabem né galera, o Prota já ficou imaginando a Mei-Meng trabalhando para ele na casa Xiang de refinamentos. O olho dele começa a brilhar e ele começa até a babar pensando nessa hipótese. Caso ele conseguisse alguma das receitas dela, a sua casa se tornaria bem mais lucrativa. A sua instrutora sabe no que ele está pensando e disse para ele se comportar, e ele já fica lá secando a babinha dele. Ela diz que é bom ele não tirar vantagens dela, mesmo que ela seja uma garota ingênua, a sua família não é nada boba. E o Prota jura que ele não pensou nada demais, e como ele é o capitão, o dever dele é cuidar de sua equipe. Ela menciona ao Prota a recompensa do exame mensal. Ele estava meio por fora do assunto, e quando ela disse que era a técnica 12 do An, ele já fica encantado achando que foi a sua instrutora que propôs esse prêmio. Porém, ela já o corta e diz que foi aquele professor sem vergonha que pagou do próprio bolso. Os dois já ficam suspeitando desse cara e o que ele ganharia com isso. E ela disse que o intuito dele era atrasar o aprendizado do Lilo Oh, e ele está conseguindo por fazer isso, pois agora ele vai conseguir aprender essa técnica só no final do mês, e se por acaso ele vencer o exame. Ela explica que a Jiang até tentou conseguir esse item, mas ele havia pego. Portanto, o objetivo realmente era atrasar o jovem mestre. Ele fica bravo dizendo que vai acabar com esse professor, e quando ele morrer vai colocar um grande incenso de lama em seu túmulo. A mestra disse que ele é bem corajoso, e que não nega que é filho de seus pais. O prota ri meio sem graça, pois sabe que não tem forças para fazer isso. A sua instrutora o tranquiliza, dizendo que ela também tem vontade de colocar um incenso de lama no túmulo dele, e o prota diz que escolheu muito bem a sua instrutora. Ela diz para ele focar em ficar mais forte, e esquecer esse rancor que ele sente pelo professor, e que ele precisa de qualquer forma vencer esse torneio, senão ele não vai conseguir o item. O prota já começa a chorar, dizendo que vai dar o seu melhor. A Mainmeng está terminando de produzir os líquidos espirituais, e então ela acorda e fica bem surpresa por todos estarem ali observando ela. O prota não entende como funciona essa dupla personalidade. A professora diz para ele conversar um pouco com a garota, e assim trocar ideias sobre o refinamento do líquido espiritual. E o prota já fica bastante feliz, pois a sua instrutora sabia de tudo o que ele estava pensando, então ele agradece a ela discretamente. Nessa parte aqui eu ri pra caramba, galera. Ele vai lá todo galanteador tentar conquistar ela, só para se aproveitar dos conhecimentos da garota. Ele oferece um chá quentinho, mas ela fica bastante nervosa e pergunta por que ele está com essa cara. O Lilo Olhe fica sem graça, e a garota pergunta de novo o que ele está fazendo com essas caretas. Ele disse que esse tipo de pergunta deixa ele bem triste, pois ele só estava ali tentando cuidar dela. A coitada da garota fica com bastante vergonha e começa a se desculpar. Ela disse que não sabia como reagir, por isso que ela falou aquelas coisas. O prota percebe que a Mimeng é bastante inocente, então oferece o copo a ela. Ele percebe que é melhor ir direto ao ponto, pois ela é muito boazinha. Ele vai logo dizendo que ouviu da instrutora Shichan que ela fez muitas receitas de líquido espirituais nos últimos anos, e se isso era verdade. Ela disse que sim, e com bastante humildade disse que não eram grandes coisas, que eram apenas de quarto grau. Ele fica encantado e diz que isso é incrível, pois ela é bastante jovem e tem muito o que aprender, e que ela poderia evoluir bastante e produzir fórmulas com uma qualidade ainda mais alta. De um jeito bem fofo, ela agradece ao seu capitão. E como quem não quer nada, ele pergunta o que ela fez com essas fórmulas. A garota responde que vendeu todas para a indústria, pois a sua família não é ligada à produção de líquidos espirituais. Logo em seguida, ela pergunta se por ocasião o capitão tem interesse nas receitas dela. Ele sabe que não pode querer se aproveitar da garota, pois a família dela é bastante influente e poderosa, então ele fica dando umas desculpas, dizendo que só queria saber. Ele não poderia usar o seu relacionamento com ela para obter essas receitas, pois isso seria muito desleal. Além disso, a sua casa de refinamentos não tinha dinheiro suficiente para pagar por receitas tão sofisticadas quanto essa, e no final de contas, ele não podia oferecer nada a ela de valor. Sabendo disso, ele decidiu praticar junto dela algumas fórmulas. Ele tenta refinar alguns líquidos, mas como a sua mente estava bastante ocupada, ele não se saiu muito bem e decidiu que ia parar por hoje. Ele diz a ela que já vai sair para descansar, e ela pergunta se pode ajudar a limpar a sua mesa, e ele acaba aceitando a ajuda. Ele fica pensando se por acaso seu amigo Lang descobrisse que ele ainda tem esse tipo de interação com ela, ele ficaria maluco. A garota pega um dos frascos de refinamento do Prota, e ela consegue sentir o cheiro daquilo, e a primeira reação que ela tem é de tentar beber. Logo em seguida, ela se assusta e derruba o frasco no chão. O Prota vê que a garota tentou ingerir aquele refinamento que havia fracassado. Ele pergunta se por acaso ela é boba, pois aquele era um líquido estragado. Ele pergunta se ela está bem, e disse que vai limpar o rosto dela. Nesse instante, ela se esquiva, e tenta pegar os cacos de vidro, cortando as suas mãos. Ele pergunta o que ela estava pensando em beber aquilo, e ela começa a gritar, dizendo que estava amargo. Ela grita bastante que aquilo era amargo, e o Prota se lembra que ela não conseguia sentir o gosto de nada, devido ao envenenamento que sofreu quando era criança. Porém, ela conseguiu sentir o cheiro daquela bebida, e quando provou, sentiu o gosto amargo. Havia algo que ele tinha feito em específico, que acabou liberando o paladar da Meng Meng. Ele corre e traz algumas frutas para ela experimentar, e após comer, ela disse que não sentiu sabor algum, porém existe algo em específico naquela poção, que despertou o sabor de amargo em seu paladar. Então ela agarra as roupas do Prota, e implora que o seu capitão a ajude. Naquela cena embaraçosa, coincide do Shifu aparecer, e encontrá-los naquela situação. A cena fica bastante constrangedora, e ele responde que ouviu o barulho estranho, e veio conferir. E logo em seguida, ele fecha a porta, dizendo para eles continuarem, pois ele não viu nada. O Shifu fica pensando que o Liluo, é o cara mais galanteador do mundo, e que além de ser noivo da Jiang, ele consegue conquistar ainda mais garotas. O Prota diz para ele ali do outro lado da porta, que ele entendeu tudo errado, mas a garota fica implorando, para que ele ajude a recuperar o seu paladar. Se por acaso ele ajudasse, ela iria se vender para ele por 4 anos. O Prota sem vergonha, já fica pensando besteira, e isso deixa a coitadinha com muita vergonha. Ela acaba corrigindo, dizendo que vai dar a ele, todas as receitas de pesquisa dos últimos 4 anos. O Prota diz que isso vale bastante, e se por acaso ela tem noção disso. Porém, ficar sem sentir gostos, era uma das coisas mais terríveis, e o Capitão não fazia ideia, de como isso era ruim. E que quando ela sentiu o gosto amargo, em sua boca, ela ficou bastante animada e feliz. O Prota entende, que realmente não sabe, como é não ter paladar. Então ele aceita ajudá-la, mas ele não quer nada de graça. Em troca, ele irá vender as fórmulas a ele, e ele irá pagar parcelado, pois a casa dele não tinha dinheiro, para pagar a vista. Ela fica bastante contente, pois ele irá ajudá-la, e de um jeito bem fofo, ela disse que aceita tudo o que ele mandar. Então eles resolvem começar a tentar produzir aquela poção mágica. Eles passaram bastante tempo, pesquisando lá na sala de treinamento, porém, só conseguiram descobrir alguns ingredientes. Eles decidiram parar por um pouco, e continuar no outro dia. A garota concorda, e nesse instante, a mestra abre a porta, e pega os dois ali trancados lá dentro. Ela pergunta, se eles irão passar a noite inteira ali sozinhos, e o porquê que a porta estava tão bem fechada, se por acaso eles pretendiam fazer algo lá dentro. A coitadinha fica vermelha, e sai correndo de vergonha. E o Prota, ele jura que não fez nada de errado, e que foi o Shifu que acabou trancando. A mestra pergunta, se o Liluo usou algum tipo de truque nessa guriazinha, e o Prota jura de pé junto que ele não fez nada, que ele é inocente. Na manhã seguinte, o Shifu tá fazendo um desenho, e o desenho em questão é o Prota junto da Mein Meng, lá na sala de refinamento. Ele tenta tirar o Prota do sério, fazendo alguns comentários sobre o que viu ontem à noite, e o Prota coloca a mão em seu ombro, e começa a ameaçá-lo, dizendo que mais tarde irá treinar um pouco pesado com ele. O garota se defende, dizendo que quando ele apanha, ele costuma não conseguir controlar muito bem a sua boca, e ele poderia ir correndo avisar a Doudou, sobre o que ele viu na sala de refinamentos ontem à noite. O Prota fica chocado, pois o garoto era bem quietinho, e agora tava aí todo manipulador. E o Prota disse que se ele fizer isso, ele vai falar pra Mein Meng, cuidar das três refeições do dia dele. O cara acaba perdendo ali na discussão, e decide que vai apagar o desenho. Porém, o Prota diz que não precisa tacar o desenho fora agora, pois é melhor eles comerem primeiro. Pior coisa que ele falou, galera, vocês vão ver. A garota chega ali com o café da manhã pronto, e aquela comida não era a que ela fazia, ela tinha comprado no refeitório. Ela diz que como não consegue sentir o sabor das coisas, a comida dela poderia não ter um gosto muito bom, por isso que ela decidiu comprar. Pra não deixar a Mein Meng triste, o Liluo disse que eles gostavam da comida dela, então ela fica muito contente e diz que também cozinhou, e corre lá pra pegar a comida que ela fez. Por pouco, eles não conseguem escapar de comer a comida dela todos os dias, mas infelizmente o Prota não consegue ficar de boca fechada, e eles comentam que a vida é muito mais difícil do que eles imaginavam. Fiquem até o final do vídeo, porque ainda vai ter o confronto entre a Liu e a Jiang, que pra mim é a minha cena preferida da obra até agora. Momentos depois, o Lang e a Liu chegam até o dormitório deles. As garotas ali se cumprimentam e a Liu fica com bastante ciúmes, pois a Mein Meng é muito fofa e inocente, algo que nenhum homem consegue resistir. O Lang também se apresenta a ela, e a garota disse que conhece ele, porém a sua irmã disse que pra não ter contato com o Lang, caso contrário, ela pegaria uma doença terrível. Nessa hora eu ri pra caramba, galera, e o Lang já começa a ficar nervoso com vontade de se vingar da Doudou. Não sei não, galera, mas eu acho que é porque a Doudou tá gostando do Lang, hein? Ela fica com ciúme por ele gostar da irmã. Ele vê uma comida preparada pela Mein Meng e já sai correndo pra comer. E ao dar uma mordida, ele se lembra que já tinha tomado o café da manhã e decide que não vai comer de novo e já devolve a comida. O Prota disse que duas mordidas não iriam matá-lo, e se ele por acaso tacasse a comida fora, a irmã dela iria matar ele. E o Lang provoca o Prota, dizendo que é uma pena que ele já comeu, pois a Liu tinha comprado o café da manhã pra ele. A coitadinha fica com ciúmes, dizendo que o Prota não precisa comer, pois já tinha comido a refeição preparada pela Mein Meng e que ela iria jogar fora. Só que o Prota, ele já diz ali que não ia desperdiçar porque seria rude e ele iria comer tudo o que ela trouxe, e acaba deixando a Liu bem feliz. O seu colega de equipe começa a provocá-lo, dizendo que todo dia vem uma garota diferente trazer café da manhã pra ele. O Shifu só queria jogar lenha na fogueira, galera, e causar ciúmes na Liu, porém ela diz que isso já era de se esperar, e pergunta quem trouxe o café da manhã pro Liluo. O Shifu diz que foi a Jiang, e ele fala isso pra ela ficar ainda com mais ciúmes. Ele fica surpreso porque é a segunda garota que ele conversa no dia, e todas elas ficam bajulando o Liluo. Normalmente o capitão estaria em apuros nesse momento, mas ela parecia lutar a favor dele. O Prota fica rindo lá no cantinho, dizendo que ele estava tentando irritá-lo, mas que não funcionou. Ele até faz um sinal de positivo ali pra Liu, mas ela fica emburrada com ele. E como todo homem demora pra entender o que a mulher pensa, ele fica ali sem entender nada. O Lang diz que o seu mestre e a professora deles estavam planejando fazer uma batalha entre equipes pra treinar, e o Prota já fica dizendo que vai ter que lutar contra o seu amigo. Mas isso não era justo, pois ele era o capitão da sua equipe, e a capitã da equipe deles era Doudou, e nada mais justo do que colocar os capitães para duelarem. O Prota já começa a suar de medo ali porque ele tá com medo de apanhar dela, e eles revelam qual que é o nível de manifestação da garota. E se alguém tiver com dúvidas sobre como funcionam os níveis de manifestação, eu posso fazer um vídeo em específico explicando lá no meu outro canal O Taverneiro, pois eu sei que muitos de vocês ficam confusos sobre o sétimo grau, o segundo estágio, três estrelas, manifestação de quarto grau, de quinto... Eu sei que é meio confuso mesmo, então se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando, comenta aí pra gente se vocês querem. Ele fica surpreso, pois ela está num nível muito acima do dele, e se lutassem seria bem complicado pra ele ganhar. Na hora de ir embora, o Lang e a Liu observam aquele desenho lá, que o Prota tinha dito pra jogar fora depois do café da manhã. Pro azar seu, eles vêm e ficam bastante nervosos. A Liu comenta que ele fez um desenho de uma boa lembrança, e que não sabia que o Prota era tão romântico assim. Ele era o último romântico da Terra. Nessa hora aí a gente já sabe que o Prota se ferrou, né galera? E ele fica dando todas as desculpas possíveis. O Lang diz que aquele ali é ele sim, porque o Prota tava falando que não era ele no desenho. Tava praticamente estampado o nome dele. No desenho dava pra ver o cabelinho branco e a roupinha azul que ele usava. E o seu colega de equipe fica lá no fundo só jogando leia na fogueira. A Liu vai até o lago em frente ao dormitório bastante chateada. Ela faz de tudo pro Prota, e o Prota não corresponde aos sentimentos dela. Tadinha né galera, se eu fosse o Prota já cancelava logo esse casamento aí com a Jiang, e ficava com a Liu. Nesse instante a Jiang aparece junto da Ling. As duas ficam se encarando, pois ambas sabem os sentimentos que tem pelo Prota. A Liu cumprimenta as duas, e a Ling fica toda emocionada pensando que a Liu é muito corajosa, pois todos sabem que ela gosta do jovem mestre, e mesmo assim não sente medo de cumprimentar a noiva dele. E ela já percebe que vai rolar alguma coisa ali entre elas. A Jiang pergunta se ela foi até a casa do Liluo, e ela responde que sim, que acabou de vir de lá. Então a Jiang pergunta por que ela está de mau humor, e que o jovem mestre é tão ignorante quanto um vaso de flor, e ela decide dar uma dica de como a garota deve se comportar. Ela deveria dizer na cara dele que tem sentimentos românticos por ele, e isso acaba deixando a Liu bastante assustada, porque ela não imaginou que ouvi isso da boca da Jiang. A Ling fica pensando que a Jiang fez uma grande jogada, porém a Liu não havia perdido a sua compostura, e isso mostrava que ela era uma competidora qualificada para competir com a Jiang. Ela então pergunta o que a Jiang está tentando dizer, e ninguém responde nada. Ela diz para não ficarem de joguinhos, se ela tiver algo a dizer, deveria dizer logo. A Liu responde que como eles têm um contrato de noivado, ela só quer que ela não atrapalhe isso, mas isso era um grande problema, pois ela não iria sair de perto do jovem mestre. A Ling fica ainda mais animada ao ver que a garota está batendo de frente com uma das alunas mais fortes do colégio Rolling Star. Fala sério né galera, essa obra aqui é muito boa. Mas aguardem, vocês vão ver. A Jiang pergunta o que ela está querendo dizer com isso, e a Liu abre o jogo, dizendo que ela não tem sentimentos românticos pelo jovem mestre, e que tudo isso é porque ela sente uma gratidão muito grande pelos pais dele. Só ela sabe melhor do que ninguém que ela não ama o Liluo de verdade, e que ela não vê isso com interesses românticos, pois ela enxerga o jovem mestre apenas como um irmãozinho e membro da família. A Ling percebe que a Liu acabou atacando o ponto fraco ali da sua amiga, dizendo coisas que ela nunca ouviu de ninguém. A Liu continua dizendo que para o bem do jovem mestre, seria melhor que ela rompesse com esse noivado. E ela pergunta a garota, se por acaso, se ela rompesse com esse noivado com o noivo dela, ela iria correndo abertamente para o jovem mestre. A Liu responde que isso seria o melhor para o Liluo, e a Jiang fala que de certa perspectiva, isso faz sentido, mas ela jamais iria romper com esse noivado. Esse compromisso foi reconhecido pelos mestres da casa, por isso não poderia ser alterado. A Liu disse que ela está sendo egoísta, e não está considerando os sentimentos do Liluo, e se ele realmente gostasse de outra pessoa no futuro, ela iria reprimi-lo desses sentimentos, tudo por causa desse contrato. A Jiang pergunta se por acaso ela está se referindo dela mesmo, e disse que a Liu aí está muito confiante. A Liu responde que talvez sim, e a Jiang diz que isso não é um problema, pois a mansão Luolan é muito grande, e ela não se importa se houvesse mais de uma mulher. É galera, isso deixa tanto a Ling quanto a Liu abismadas, elas não acreditam no que acabaram de ouvir. Elas perguntam se é isso mesmo que ela quis dizer, e a Jiang diz que foi isso mesmo, e pergunta se elas desejam que ela diga com todas as palavras. A Liu diz que ela pode não se importar, mas ela sim se importa, ela quer o jovem mestre só para ela. Ela nunca tinha pensado que a Jiang diria esse tipo de coisa, e fica sem saber como reagir. A Ling também fica assustada, e pergunta a sua amiga se ela não foi um pouco longe demais. Ela pergunta também se isso é sério, e a Jiang pergunta se por acaso ela também quer uma vaga ali, e ela recusa. Depois que a Liu vai embora, a sua amiga então a chama para ir até a casa do jovem mestre, pois elas tinham alguns assuntos para resolver. Ela sabia que os sentimentos da sua amiga não eram fáceis, e ela deveria resolver isso o quanto antes, pois chegaria um momento que ela poderia se arrepender. A Jiang acaba esmagando essa estátua que estava ali perto dela, e disse que era melhor não ver o Liluo, pois ela poderia acabar esmagando a cabeça dele, assim como ela fez com a escultura. É galera, assim finalizamos o primeiro episódio da terceira temporada do Garoto das Ressonâncias. Eu sei que muitos de vocês torcem para essa história se tornar um harém, e com essas informações que recebemos aqui no finalzinho, acaba tornando possível que isso aconteça, né? Comenta aí pra gente quem vocês preferem que o Prota fique no final, a Meimeng, a Liu ou a Jiang. Lembrando também que tem a opção de se tornar um harém, né? Dele ficar com todas elas. Mas sinceramente eu acho meio difícil disso acontecer. Mas é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Então é isso aí, valeu, e até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!